E aí pessoal, aqui é o Dioco e eu vim comentar uma das mudanças mais singelas, mas mais importantes que eu vi nos últimos tempos, que tá prometida pela pré-temporada, que é uma mudança no teleporte. Então, eu vou dar um contexto bem grande pra essa mudança em específico, porque é um detalhe, mas um detalhe com tanta relevância competitiva pro jogo, que quando eu li a primeira vez eu achei que era pegadinha do malandro, que era primeiro de abril, mas não era. O Maple Nectar, que é esse rioter aqui, o Richard Henkel, ele confirmou, ele falou pro Mitchell, tagou o Mitchell, que alguém mandou um tweet com ele que falou que deveriam remover o cancelamento de TP, que ele não tinha visto isso antes, mas na pré-season, num patch da pré-season, o TP vai de 4.5 pra 4 segundos, então vai ter um tempo de carregamento menor, mas em compensação ele tem que comitar. O teleporte não pode ser cancelado pelo caster, por quem tá usando, assim que castado. Teve uma reação enorme, um tanto de gente mandou muita coisa, e eu decidi comentar o porquê do teleporte, o porquê que essa mudança é importante, e pra falar disso, a gente tem que falar de TP em geral. Então, o teleporte, ele é uma summoner que tá aí há muito tempo, faz parte do League of Legends, desde que o League of Legends é League of Legends, mas muita gente não entende o quão poderosa é a summoner espiral do teleporte. Ela é uma pressão global que você tem desde o nível 1. Pouquíssimas coisas no jogo, acho que nada na realidade é desse jeito. Então, desde o nível 1, se o top laner leva TP, ele pode aparecer em qualquer lugar do mapa. Óbvio que o jogo é feito pra que ele seja punido caso ele dê TP muito cedo ou na hora errada. Então, a ideia é que você sete o seu mapa, que você faça as coisas inteligentes pra poder justificar o seu TP. Essa é a moral da história. Ainda assim, a gente teve metas recentes, competitivas, que o double TP fazia sentido. O TP no mid laner e o TP no top laner. A grande questão de você ter double TP é que chega em pontos do jogo onde começa a ficar muito difícil fazer alguma coisa sem que um TP aconteça. O TP, entrando agora na parte explicativa mesmo, atualmente ele tem um tempo de recarga de 360 segundos. É o equivalente se você faz 60 vezes 6 a 6 minutos. Gente, 6 minutos do League of Legends é muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. que faz sentido porque é uma habilidade muito forte. Se você reativar o teleporte, você cancela ele e ele vai pra um cooldown de 240 segundos, bem menos. Então, o que acaba acontecendo? Muitas vezes, que aí no caso seria 240, seria 4 minutos. Muitas vezes você usa o TP cancelado pra poder estrategicamente usar, a gente vai chegar nisso, mas era muito comum cancelar o TP, querendo ou não. O TP, ele já foi nerfado muito. Ele teve o cooldown dele no começo, ele teve um cooldown aumentado. ele tinha 3.5 segundos, foi pra 4, depois pra 5. Ele agora aparece em tudo quanto é lugar. Antes você, o cooldown cancelado era de 200 segundos apenas. Então assim, e ele durava 5, padrão. Então, o TP, ele foi muito nerfado desde o início. A grande questão do TP então, voltando pra ideia, então 6 minutos, significa que a cada 6 minutos, dois jogadores poderiam estar em qualquer lugar do mapa. E isso foi reduzido na mid lane, quando o TP já recebeu alguns nerfs. E os champions do mid não eram mais magos de controle, que usavam esse TP. Os jogos antes, eles demoravam muito também. Os jogos hoje em dia estão muito rápidos. Então, o mid laner, geralmente, se usa TP, usa TP pela lane em phase mais do que pelo jogo. Por exemplo, um Swank que usa TP, vai pegar seu item e voltar. Um Ryzer que usa TP, vai pegar a gota e voltar pra lane. Então, isso acontece. Ou, o outro caso, que são os mid laners e laners de livrinho, que pegam o teleporte como segunda opção. Então, ele vai, tipo, ou de teleporte e ignite, ou de ignite e teleporte. Se ele começar de teleporte, quer dizer que ele é um champion que quer ficar na side e que quer ficar dando TP. Se ele começar de ignite, ele pode pegar o TP depois. Então, esses champions usam. Beleza. Qual que é a mudança, então? Você não pode castelar o próprio TP. Se você pega jogos competitivos de... Sei lá, qualquer jogo competitivo da Coreia, eu podia abrir um aqui aleatoriamente. A primeira play que acontece no bot... Via de regra, vai ser ou um dive ou uma play de commit do jungle nível 6 e vai ter double TP nela. Vai ter o TP dos dois top laners. E aí, o que vai acontecer? O time que tá fazendo a play, provavelmente pode chegar e falar, vixi, não vai dar pra fazer a play. Tá tendo TP, vai dar ruim, os caras sabem da play e tudo. Nisso, o top laner que veio ajudar, do time que tá fazendo a play, cancela o TP. E o outro top laner vê que o outro cancelou e cancela também. É legal? É muito legal porque mostra um nicho estratégico, é algo interessante de se ver no jogo. Ao mesmo tempo, não é tão legal porque aquela play não vai existir. E em muitos momentos, vão ter times que vão ter medo de fazer uma play bot por causa do TP. E é mais que isso. Às vezes, vamos supor que você está na solo queue e você está ganhando a sua lane do bot. Ou competitivo também, você está ganhando a lane do bot. Mas o seu top laner cometeu um erro e ele teve que dar TP cedo na lane pra compensar esse erro e não perder muito wave. Pronto, top laner adversário durante 6 minutos tem pressão de TP. Isso significa que durante 6 minutos você não pode jogar a lane em phase. Porque se você jogar a lane em phase de forma opressiva, o outro top laner vai dar um TP atrás de você e vai acabar o jogo. Ah, mas dá pra limpar o arde. Dá, mas não é tão simples. Não é tão simples. A chance deles dar um TP atrás é muito alta, isso acontece bastante. Então, o que acontece? Quando você tira o cancelamento de TP, a primeira coisa que acontece é que vão haver momentos muito complicados. Exemplo. A pessoa que dá um TP pra ajudar um amigo que está morrendo, mas do nada tem mais gente lá e era uma emboscada, era um bait. Ou, a pessoa que dá um TP que quer cancelar, tipo por exemplo pra ir pra um Baron pra tentar lutar, aí vê que não é essa ideia e tenta cancelar pra defender um inhibitor contra um split pusher. Essas situações não vão existir mais. Se você der um TP você vai até o fim. E se você der um TP errado, acabou. Sinceramente, acabou. Porque como não tem como cancelar, se você for na play errada você não só vai morrer, como você vai ter que voltar pra sua lane, o cara provavelmente vai levar a sua torre ou vai ficar muito na sua frente. Então, um TP errado custa tudo. Não dá pra cancelar mais. A outra coisa é que se o teleporte começar a ficar uma spell tão complicada de usar e com tantas chances de dar errado como parece que tá acontecendo aqui, as pessoas vão voltar a usar o incendiar top. O incendiar tem sido buffado, foi buffado no 8.6 e assim, é uma spell interessante. É uma spell interessante pra quem fica isolado, porque ela não tem backfire, não tem como dar errado como o TP agora tem. O TP vai ser pra quem? Pra quem quer uma lane phase mais interessante ou pros tanques que querem impactar o mapa. Então, não necessariamente ele vai ser pra todo mundo, como é hoje em dia. Faz mais sentido, dependendo de algumas outras mudanças, que você vai de ignite. Que mudanças, jogo? Por exemplo, aquela ideia da torre ter os platings, ter as placas que você vai quebrando. Se você der um TP errado, o outro top laner pode até não levar a torre, mas ele vai ganhar muito gold das placas. Ele vai ganhar gold do farm que ele vai te pegar, pegar mais Ardenai e vai pegar gold nas placas quebrando parcialmente a torre. Então, na Precision, a torre, você levar a HP da torre te dá gold instantâneo. Levar ela toda dá mais, claro né? Então, o que parece é que o ignite, o incendiar já é uma ideia na solo kill. Tem muita gente que já vai de incendiar. Na verdade, o ignite do incendiar na solo kill já é bem alto em muitos top laners. Os top laners que são tanques vão continuar provavelmente usando o teleporte, porque não tem razão pra eles pararem, eles não vão usar incendiar. Mas só isso já faz com que o próximo meta seja um meta extremamente agressivo na top lane. Pra fechar essa análise meio que sucinta, entendam que você mexer com o TP é um buff indireto pra todo mundo. Vocês entendem isso? Todo mundo que tem uma lane opressiva no bot, automaticamente tá buffado quando o TP é nerfado. Por quê? Porque não tem como cancelar mais a play, então o top lane vai ter que pensar muito se ele vai atrapalhar aquele dive bot. A chance de você abrir uma vantagem no bot e manter a vantagem aumenta muito. A mesma coisa pode ser dita pro mid com um caminho um pouco menor. E pro jungler, porque agora se o cara começar um TP top e o jungler estiver lá, não tem que cancelar. O cara vai morrer. E se o cara morrer uma vez, aí miou mesmo. Por quê? Porque se ele morre uma vez e usa o TP dele, vai acontecer muito, gente. Isso vai acontecer muito. Meu Deus do céu. O cara toma o gank e morre. Aí ele vai lá o TP pra voltar pra lane. Aí o jungler vai ficar em cima dele. Começou o TP, o jungler vai aparecer e vai parar do lado da torre esperando. Vamos lá. Aparece. Porque não tem porque você não fazer isso. Se o cara começou o TP, ele vai terminar. Lembrando que, tirando a dúvida aqui, o inimigo pode cancelar o TP ainda. Isso não é um problema. O problema é que você não pode cancelar o seu próprio TP. Vão ter menos TPs, porque sem TP cancelado, você não vai ter redução do tempo de recarga do TP. Que vai pra 240 segundos. Que é 4 minutos. Então a summoner spell vai funcionar menos. Todo mundo tá bufado, porque o top lane vai ter menos pressão global. A agressividade vai ser recompensada. E no fundo, no fundo, podem voltar os top lanes de incendiar. Que é o que todo mundo tá esperando. Enfim, é uma mudança que vai mudar o League of Legends inteiro. Tem mais coisas vindo na Precision. E se você curte o canal e quer saber as coisas da Precision com esse tipo de discussão, deixa o seu like, siga o canal. Vai ter muito conteúdo de Precision a partir da semana que vem e já tá começando. Muito obrigado a todos e até a próxima.